Se o problema é pedir e implorar, vem aqui, fica aqui Pisa aqui nesse meu coração, que é só teu, tô de teu E o escurrar se faz dele de gato, e sapato, e o inferniza E o ameaça pisando, ofendendo, desconsiderando e descomposturando com todo o vigor Mas se tal não bastar, o remédio é tocar Esse barco do jeito que está, sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado, meu mau pedaço De fato, é o esparadrapo Que não desgrudou De mim Que não desgrudou Aplausos 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 Aplausos